O curso Pilates Clínico, pré e pós-parto, possui as ferramentas necessárias para os profissionais aumentarem o seu conhecimento nesta área e aumentarem também a responsabilidade com o cliente para os exercícios neste período tão desafiante. Neste curso, iremos falar de temas como o benefício do exercício de Pilates Clínico na gravidez e a importância de enquadrar a grávida relativamente ao nível de atividade física. Aqui é importante perceber e catalogar a grávida no seu nível e performance de atividade física para descrever exercício. Iremos falar também das contraindicações absolutas e relativas quando se fala em exercício nesta fase. A aplicação do exercício de Pilates Clínico, adaptado, iremos ver novos exercícios e como aplicá-los, a importância do pavimento pélvico, mas também a low back pain e a pelvic girdle pain, as anunciada a esta fase devido aos desafios biomecânicos que a pelvis padece durante este período. Também o pós-parto, as alterações fisiológicas e os exercícios aplicados no pós-parto. Irá existir uma demonstração de prática, para além da exposição teórica, aplicada a uma grávida e os exercícios mais adaptados a serem aplicados no pós-parto. Têm acesso a duas aulas de grupo, uma delas uma demonstração sobre a aplicação dos exercícios na gravidez e outras a aplicação do exercício no modelo pós-parto, neste período tão desafiante que é o período da gravidez e do pós-parto para a mulher.